Super-Homem, Mulher Maravilha, Fatima e Robin, Aquaman, Bulgão Negro, Samurai, Jeff e Apache, Eldorado. Juntos, formam a maior força do mundo dedicada à verdade, à paz e à justiça para toda a humanidade. Estes são os Super-Amigos. Se você deseja Tenebro Gigante hoje, quer comprar 10, 20, 30, 40, 50 quilos, quer comprar 10 quilos, quer comprar 1 quilo, quer comprar 2, quer comprar 3, hoje fala com a Proceto. Uma grande promoção está saindo na Proceto, você diz ali, eu vi lá no Dedé, no Tenebro Dedé, Ricardo, quero falar com você. Manda no WhatsApp e diz, eu vi no Café com o Tenebro. E o Ricardo vai te atender com o Tenebro Gigante. Beleza? Belezinha, belezoca para você? General Zod, pelos crimes de assassinato e alta traição, o Conselho o sentenciou e a seus companheiros insurgentes a 300 ciclos de recondicionamento somático. Quais são suas últimas palavras? Vocês não vão nos matar! Não sujariam suas mãos! Preferem nos condenar a um buraco negro pela eternidade! Joréu estava certo! Vocês são um bando de touros! Eu tenho nojo de todos vocês! E você? Você acredita que seu filho está seguro? Vou encontrá-lo. Eu vou recuperar o que vocês tomaram de nós! Eu vou encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo, Lara. Eu vou encontrá-lo! Você tem uma nova mensagem. Pernalonga, que que é, velhinho? Sou eu, Rodney. Rodney? Mas que Rodney? Quanto tempo, hein, cara? Olha só, você não vai acreditar, mas eu vou estar por aí amanhã. Vamos nos encontrar, falou? Já faz mó tempão que eu não vejo meu melhor amigo. Melhor amigo? Me liga de volta. Quem é ele? É o Rodney Rabbit. É um velho amigo meu. Parece que ele acha que é seu melhor amigo. Tanto faz, né? Ué, como assim tanto faz? Ou ele é seu melhor amigo ou não é? Melhor amigo? Patorino, gente grande não tem melhor amigo. Nós temos muitos amigos. O Rodney é legal. Você vai gostar dele. Episódio de hoje. Melhores amigos de volta. O que que você vai fazer? Jogar na privada e puxar descarga. Versão brasileira. Dela Arte Rio. O que é isso, Pernalonga? Você não mudou nada. Como se conheceram? No acampamento. Chato. Acampamento Ininaki. Acampamento Ininaki? Eu fui para o acampamento Ininaki. Ah, jura? Eu não me lembro de você lá. Qual era o seu chalé? Nós éramos do chalé sete, os tubarões. Ah, chalé três. Os girinos. Ninguém sabia nadar e a gente fazia muitas atividades internas. Uau, eu lembro do primeiro dia de acampamento. Nem queria sair do ônibus. Mas aí eu conheci o Pernalonga e viramos melhores amigos. E como se conheceram? Nos conhecemos... Deixa que eu conto pra ele, Pernalonga. Você sempre conta errado. A gente se conheceu durante a guerra. Eu era da marinha. Um jovem capitão encarregado de um submarino. Capitão, este é o novo co-capitão. Pernalonga. Pato lento. O que foi isso? Tartarulha gigante! E nos tornamos grandes amigos desde então. Isso é um programa de TV. Nos conhecemos num correio. Inclusive, eu me lembro que eu ia te mandar uma carta. Aí, cara. Você tem selo? Tenho, sim. Tem mais o quê? E depois disso, nunca mais me largou. Ah, Pernalonga. Lembra quando a gente foi à praia, tentamos ser maneiros, veio uma onda e derrubou a gente? Você lembra quando nós tentamos entrar escondidos no rodeio e acabamos fugindo de um todo? Lembra quando aqueles dois malucos começaram a falar de coisas que ninguém se importam? Hum? Nada. Eu e o Gaguinho vamos ao banheiro. Mas eu não quero ir ao banheiro. Ah, ei! Agora quer. Que sujeitinho impertinente! O Rodney? Eu achei ele legal. O Rodney não. O Rodney não é nada. O Rodney é menos do que nada. Estou falando do Pernalonga. É claro que ele acha que o Rodney é o melhor amigo dele. Será que eu sou o segundo melhor amigo dele? Pelo que eu sei, posso ser o terceiro melhor amigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E logo. Então, se o Pernalonga é seu melhor amigo, quem é seu segundo melhor amigo? A Tina. Ah, tá. O terceiro é o Frangolinho. O quarto é o Ligeirinho. O quinto empatam o Pitbull e o Marvin Marciano. E eu sou o sexto? Não, o Cal é o sexto. Quem é o Cal? Sei lá, é um cara que eu conheci no aeroporto de Fênix. Mas você é o meu sétimo melhor amigo. Opa, desculpe. Caramba, viu só como ele é educado? Pensando bem, ele é o meu sétimo. Você é o oitavo. Não, não, calma. A vovó é a oitava. Você é o nono. Uh, quase não entra nos dez, Gaguinho. Não sei como ainda sai com você. Mas continua tentando. Tudo é possível. Bom dia, mamãe. Bom dia, mãe. O que é que tem pra comer? Todo santo dia é a mesma coisa. Esse Zé Buscar Pé é mais duro de levantar do que uma mula. Que se falou? É isso mesmo. A gente tem mingau no café. Ah, tem maranhinha. O mingauzinho da mamãe. É isso. Eu sei que a gente comeu mingau. Ontem vai comer mingau. Amanhã também. Agora pare de reclamar e come essa comer. Claro mesmo. Que o pessoal daqui seja gentil. Olá. Tem alguém em casa? Oba, comida. E eu estou faminta. Acontece toda vez que a gente sai pra dar uma volta. O Zé fica tão cansado que não consegue nem ficar de pé. Oh, Deus. O meu caracózinho, quem que foi isso? Não sei. Um grilo. Não, Zé. Não foi nenhum grilo. Não estamos na época de grilos. Vinha. Puxa vida. A gente precisa ter muito cuidado quando andam por essas malas selvagens. Vamos. Não tenha medo, Zé. Mesa a cabeça aí dentro, homem. Alguém. Algo. Coragem, homem. Oh, um urso. Foi nada não, Zé. Um pouquinho de banha resolve essa queimadura. Mas, Zé, eu conserto os móveis amanhã. É muito perigoso. Eu sei que é perigoso, Zé. Mas você tem que entrar em casa, homem. Já vai tão cedo. Chê, eles são quatro. Dourado e os quatro ursos. Que ideia para um filme. Oh, ursos. Quero falar com vocês. Uma ótima ideia. Esperem. Vocês não querem ser astros de cinema? Estão pronta. Muito bem. Silêncio no estúdio. Filmando. Ih, é um urso. Um feroz ursão. Genial. Absolutamente magnífico. É colossal. É um filme muito violento. A dicção está ruim. O que foi que ele disse? Não vai, Diancy. Tem certeza que foi levando para o lado desse jeito que o Marlon Brando começou. Isso aqui é Hollywood. E eu, hein? A Formiga Atômica. A Formiga Atômica. História de hoje. A Formiga Atômica e o Karatê. Como é, músculo? Agora que você saiu da cadeia, você vai querer se vingar da Formiga Atômica, não é? Certo, chefe. Mas como? A Formiga Atômica é uma brasa. Eu vou lhe mostrar quando chegarmos ao esconderijo secreto. Também, chefe. Eu estou maluco para ver essa surpresa. Pronto, chegamos. Nosso esconderijo secreto. Como é, chefe? Qual é o plano que o senhor bolou? Você sabe que nós controlaríamos a cidade se não fosse a Formiga Atômica, não é? É, é verdade. A Formiga Atômica estará perdida quando eu soltar o que está nesta caixa. O que é que tem na caixa? O que é que tem na caixa? É a nossa arma secreta para acabar com a Formiga Atômica. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ai, senhor. Ai, senhor. Ora, essa é uma formiga olhentão. Tá ligado, formiga? Sobe. Espere até o senhor Muto saber quem está falando com a Formiga Atômica. Como é o seu nome? Senhor Muto. Há muito prazer em conhecê-lo, senhor Muto. Meu nome é Formiga Atômica. Ah, não acaba, não. Tapinha. Longe, na vasta extensão, os homens do Rancho Barra do Nada reclamavam a falta de comida. O quê? Feijão de novo? Mas nós só comemos feijão, feijão, feijão. Sim, protestamos, 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 protestamos. Não é minha culpa, rapazes. Algum bandido tem levado nossa comida durante dias. E muitos dias. Bem, algo precisa ser feito para impedi-lo. E algo foi feito para impedi-lo. O capataz do Rancho Barra do Nada chamou o famoso homem da lei Pepe Legal. Entre famoso homem da lei a quem chamei. Qual é o problema, capataz? Pepe Legal, quero que você agarre o bandido que está carregando os mantimentos do...